Olá pessoal, bem-vindos a outro episódio, o episódio número 11, acho eu. Este episódio vai ser um bocadinho diferente, vai ser num estilo mais informativo e como vocês devem ter visto pelo título, eu comi demais e sei que isso acontece com toda a gente, por isso sei que não sou a única a partilhar dicas para vos ajudar a voltar ao normal depois de um dia ou uma semana de excesso, seja lá o que for. Como vocês sabem, o fim de semana passado fui a Toronto com a minha mãe e com a minha irmã e a gente tomou um pequeno almoço fora e a gente estávamos fora, foi muito difícil e não me arrependo de nada mas como eu estou sempre habituada a comer em casa, quando vou comer fora eu noto logo a diferença, fico logo mais inchada, porque não estou habituada àqueles excessos de sal e excessos de açúcar e isto e aquilo, por isso o meu corpo notou logo a diferença e ontem foi os anos do Kevin, comi bolo e também comemos fora, comemos fora o pequeno almoço e a jantar, foi muito fixe e volto a dizer que não me arrependo de nada, é bom aproveitar estes momentos com família e é por isso que eu hoje vou partilhar com vocês dicas para voltarem ao estado normal, depois sentirem inchadas, porque às vezes ainda leva dias a voltarem ao estado normal. Vocês não se preocupem depois de um dia de excessos, vocês não ganharam 5 ou 10 quilos, sei que muitas mulheres se preocupam com isso e a melhor maneira de ver isso é quando eu estou inchada eu consigo notar logo, logo os meus pulsos e nos calcanhares e a maior parte das mulheres também é assim, consigo notar logo que o meu totó comece a deixar a marca no meu pulso quando eu estou inchada ou as minhas meias começam a deixar marca no calcanhar, vocês sabem, pequenos pormenores assim que eu vejo logo que estou inchada, que algo está a se passar e que o meu corpo está a pedir para voltar ao normal. Vou partilhar com vocês 5 dicas para vocês voltarem ao estado normal depois de um dia de excessos. E a primeira dica que eu acho que é muito importante e que eu sou culpada disso também é não se stressar. Stressar sobre isso vai fazer com que as coisas fiquem piores, porque ainda podemos ficar mais inchadas só do facto estarmos stressadas. Por isso vocês tentem manter a calma. O segundo passo é beber bué água. É nos hidratarmos o máximo possível e bermos ainda mais água que o normal. Quando não bemos água, o nosso corpo vai buscar essa água a outros órgãos, o que não é nada bom. E já agora, a água ajuda-nos a manter saciada, pelo menos a mim ajuda-me a manter bué saciada, por isso vocês bebam o máximo de água possível. Ok? O terceiro passo vai ao ginásio. Vai suar. Faz qualquer atividade que te faça suar essa água toda. No meu caso, eu adoro o hipóseter master, subir escadas e pôr a minha cintazinha e quando eu acabo, sinto-me toda encharcada, a sério. É uma das minhas atividades preferidas de fazer, depois de ter comido mais. Também recomendo correr. Levantar peso é uma ótima atividade porque queimamos bués calorias, ainda mais do que fazer cardio. Todas essas coisinhas que te vão fazer suar bué vão te ajudar de certeza. E sei que é um pouco difícil, quando nos estamos a sentir inchadas, termos motivação para ir ao ginásio. Muita gente se queixa disso, muitas mulheres principalmente. Mas acreditem que depois de porem esse tempinho a treinar, quando acabarem vão se sentir muito melhores. Comer bués vegetais. Mesmo bués vegetais. E porquê? Porque os vegetais são feitos de água e os vegetais contêm muita fibra. E a fibra vai te ajudar com que fique cheia por um longo período de tempo. O último passo, e deixei este para o último, porque sei que muitas pessoas cometem esse erro, e eu também cometi esse erro sempre, é o erro de pular refeições. Nós não devemos pular refeições por causa de um dia de excessos. Porque isso pode estragar o nosso metabolismo. Recomendo ter refeições ricas em proteína, baixar um bocadinho os hidratos de carbono, porque o nosso corpo já está cheio de energia dos hidratos de carbono que eu consumi antes. Por isso, vocês tentem evitá-los um pouco no dia a seguir. E ter refeições então altas em proteína e fibra. Todas essas coisas que te vão deixar cheia por um longo período de tempo. Espero que vocês tenham gostado destas dicas. Talvez vou continuar com este vlog. Vamos lá ver. E se não continuar, vocês já sabem, meus amigos. Subscrevam, please. Olá pessoal, então como é que vocês estão? Hoje é sexta-feira. Eu não filmei nada depois do último clip que vocês viram. Por isso vocês vão levar com um vídeo curtinho desta vez. E mais informativo, continuativo, para não ter filmado nada. Foi porque esta semana foi muito ocupada. E se vocês querem que vos diga um bocadinho crappy, não foi muito boa, porque só treinei três vezes esta semana. E normalmente costumo treinar cinco a seis. E este fim de semana vou para tronto e não vai ser possível treinar lá. Porque vou estar com o Kevin e já temos umas coisas planeadas e isso. Por isso não vai haver treinos este fim de semana. Hoje, por acaso, vou a treinar agora. Para a próxima semana vai ser uma semana de baixos hidratos. Normalmente, quando baixo os meus hidratos, nunca baixo menos de 100 gramas. Sei que há pessoas que baixam tipo para 50 gramas e há pessoas que cortam os hidratos todos. Acho isso uma a geneira, porque o nosso corpo precisa de hidratos para ter energia e o nosso cérebro também precisa de hidratos para pensar. Por isso eu recomendo que vocês nunca cortem os hidratos de carbono todos. Especialmente em dias de treino. Esta noite vou para tronto então com Kevin às oito. Por isso, vocês talvez vão ver isso no próximo vlog, na segunda-feira. Ah, vocês digam olá aqui à minha amiga. Ela agora está com maquilhagem, mas antes estava pior. Ok, vou acabar o vídeo por aqui e já estou a dizer disparados. Ah, antes de me ir embora, já sei o que eu queria dizer. Antes, quando eu não treinava tipo cinco vezes por semana e comia mal, eu matava-me com cardio, sentia-me culpada e depois fazia horas de cardio para perder todas as calorias que tinha comido e blá blá. E eu não recomendo fazerem isso. O que eu recomendo fazer é voltarem ao normal, como eu disse, sentarem a comer o máximo de vegetais possíveis e água e não desistirem. Apesar de terem uma semana má, não terem comido certo, principalmente se estás a começar a tua jornada de fitness, vocês não desistam. Pensem sempre porquê que começaram esta jornada, pensem sempre no seu objetivo e lembrem-se que o caminho para o sucesso não é assim. Porque se fosse assim, toda a gente era bem sucedida na vida. O caminho para o sucesso é assim, altos e baixos. E o que é importante é não desistir, apesar do que é acontecer. Falei demais. Vou dizer adeus. Beijo-vos então amanhã, segunda-feira. Talvez com o vlog de tronto então. Muitos beijinhos e até amanhã. Mua! Tchau!